Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar Minha alma nela que espera que Cristo a venha a buscar Aqui sou a despreza, as lutas não têm fim Mas de Jesus a presença glória será para mim No céu de luz vou descansar O meu Jesus é de morar Embora às vezes o crente as dores sofra da cruz Gosto terá permanente quando no céu vir Jesus De glória coroado no trono divinal O anjo sempre louvado num coro celestial No céu de luz vou descansar Com meu Jesus Em ti morar Em ti morar E aí